Quero começar por saudar o Sr. Alto Comissário, a equipa que o acompanha e saudá-lo obviamente pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos, bem como os seus antecessores, num fluxo de contínuo e de grande qualidade no que diz respeito às migrações no nosso país. Aliás, só essa continuidade de políticas e essa estabilidade com os sucessivos governos é que, a meu ver, tem sido a chave do sucesso da nossa política migratória, quer ao nível destas entidades e instituições, quer ao nível do próprio Parlamento, onde as leis fundamentais de nacionalidade, de entrada e de estrangeiros, a lei de asilo, têm merecido sempre um amplo consenso e têm sido, digamos, super partidárias. E, portanto, se me perguntarem qual é a chave do sucesso para a nossa política migratória, pelo facto de estarmos em segundo lugar nos países que melhor acolhe e melhor integra, eu responderia de imediato que tem a ver com o amplo consenso partidário nesta matéria, que seria bom e útil que se pudesse juntar a outras áreas também fundamentais para a nossa qualidade de vida e, neste caso, também para as respostas que damos àqueles que mais precisam de nós. Depois, dizer também ao Sr. Alto Comissário que este trabalho e este grande desafio que foi colocado em matéria de refugiados tem sido, de facto, um desafio enorme, muito exigente, mas para o qual Portugal, felizmente, devido ao seu elevado background, está preparado, organizado e que encontrou, através deste Plano Nacional, as respostas e os tais critérios que se referiu em áreas vitais, como a saúde, a habitação, a educação, a formação, a língua portuguesa, entre tantas outras e a componente da inserção no mercado de trabalho. Duas perguntas que lhe queria colocar e que vão ao encontro daquilo que disse. A primeira, pela sensibilização da opinião pública e das instituições, ou seja, a importância de desconstruirmos mitos e preconceitos sobre aqueles que chegam, sobre aqueles que são diferentes, que falam, que vêm de outras paragens, têm uma língua diferente e esta sensibilização tem sido muito importante. Qual o impacto que se faz dessa sensibilização nas escolas em particular? Porque acho que é aí que tudo começa e que tudo acaba. E, designadamente, esse programa, que é o Not Just Numbers, mais do que números, que sei que se dirige, essencialmente, às nossas escolas, a par do se fosse eu, e à ação de sensibilização que se dirige às instituições que integram os claves dos municípios que vão acolher refugiados. Ou seja, a conjugação destas três grandes ações e programas são, a nosso ver, Partido Socialista, muito importante para a desconstrução destes preconceitos e, no fundo, para começarmos logo na educação para a cidadania. Essa era a primeira nota e esse balanço junto do segmento de professores e escolas. A segunda nota que lhe queria deixar tem a ver com uma frase sua, no âmbito de uma dessas campanhas, que acho que é, de facto, muito importante. O Sr. Alto Comissário referiu que, nesta matéria em particular, é urgente olhar para o problema na origem e não na causa, e que o ponto-chave é a solidariedade entre os 28 Estados-membros. Ou seja, a questão é olharmos para as raízes dos problemas, buscando prevenção de conflitos, soluções duradouras, tal como advoga o Acnur. E a pergunta que lhe coloco, tendo em conta essa frase que referiu e que, a meu ver, é a resposta para tudo, e que a própria Agenda para as Migrações, num dos seus eixos-chave, fala precisamente nas causas e nas raízes, como é que encara as medidas que outros Estados-membros têm vindo a adotar, numa lógica de discriminação, numa lógica de erguer barreiras, quando a Europa, e tal como referiu, está apenas a receber um quarto dos refugiados de todo o mundo. 86% estão em desenvolvimento, em países com dificuldades económicas e até sociais, e, portanto, o fluxo que chega à Europa é, de facto, muito residual, face até às capacidades que a Europa tem, já o António Guterres diria, e disse várias vezes, que aquilo que se pede à Europa é muito pouco, e que sempre que a Europa recebe pessoas, a Europa ganha e fica mais rica, e quando não recebe, empobrece. E, portanto, nessa perspectiva, como encara estas reações, e o que é que podemos fazer quando esta lógica deveria ser uma lógica conjunta, integrada e solidária, e, de facto, a crise que temos é uma crise de valores fundacionais da União Europeia, e como é que podemos reerguer esses valores de Jamonet e de Schumann. E, em terceiro lugar, no que diz respeito à política de imigração e de acolhimento de Portugal, em particular, não saindo deste tema, que também tem a ver com os refugiados, gostaria de lhe perguntar, e olhando para o plano de 2015-2020 das migrações, são identificados algumas necessidades e alguns aspectos a reforçar. Em primeiro lugar, o perfil das migrações. Temos dois tipos de perfis, o perfil dos migrantes que têm baixas qualificações e o perfil do migrante que chega com elevadas qualificações. Que tipo de respostas é que podemos dar para estes perfis que estão, neste momento, então, nestes antípodas? E, depois, a importância que eu acho que temos que dar à capacitação das associações de imigrantes, como é que está esse processo, bem como a bolsa de formadores do ACM para as migrações, que o Governo atual quer reativar e que, a meu ver, também é uma medida importante. E, depois, por último, mesmo para terminar, neste êxito e nestas pessoas que estamos a receber, qual é o tipo de resposta que estamos a dar para os casos mais vulneráveis. Temos menores não acompanhados e temos mulheres também vítimas de traumas. Além do apoio psicológico e de outra natureza, que tipo de acompanhamento mais de perto fazemos em relação a estas situações de maior vulnerabilidade? E, mais uma vez, saudar pelo centro de trabalho do ACM e todos aqueles que estão, no fundo, também a elevar este padrão humanitário e humanista de Portugal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.